E, finalmente, nós precisamos ter qualidade em estrutura, em uma estratégia adequada. O Brasil pode ser o campeão mundial da segurança alimentar, por ter as características todas. Tem que ter uma estratégia com qualidade, em estrutura logística, tecnologia cada vez mais vigorosa, organização do povo e, sobretudo, sustentabilidade com qualidade. O agro-brasileiro, com qualidade, nos permitirá ser campeão mundial da segurança alimentar e, portanto, campeão mundial da paz, porque não há paz onde houver fome. Muito obrigado. Bom que eu falei pouco, você falou muito. Porque você deixou, Roberto, aquilo que eu acho que talvez seja mais importante. A fé no futuro. Aquela exemplo concreto do que o Brasil pode fazer. Então, na hora que a gente está falando de qualidade para o Brasil que nós queremos, é continuar fazendo as coisas certas, não importa que demore tempo, demora mesmo. Nós estamos falando de processos de mudanças radicais em vários segmentos. Mas a sua fala não tome isso, acredito que, para mim e para nossos ouvintes, está claro o seguinte, a gente dá conta, a gente dá conta. É possível a gente pegar um determinado desafio, aprofundar, seguir em frente com cuidado, como diz você, baseado em números, em ciência e tecnologia, e nós vamos continuar construindo esse Brasilzão que nós temos. A sua visão otimista, eu acho que foi maravilhosa. Só posso agradecer de ser colega sua na nossa Academia Brasileira de Qualidade. Parabéns.